Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, saudemos Nossa Senhora. Ave Maria Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Salve Maria Imaculada, iniciemos nossa manhã de sábado com a oração da manhã, suplicando ao bom Deus que tenhamos um abençoado final de semana. Hoje gostaria de saudar todas as pessoas nas Casas de Recuperação e também da Pastoral da Sobriedade. Enfim, as pessoas que trabalham no serviço da recuperação, da dependência de tantos irmãos e irmãs neste Brasil nosso. Rezar também por aqueles que estão nesse acompanhamento nas Casas de Recuperação de todo o Brasil e também pela nossa Pastoral da Sobriedade, que faz esse trabalho com as famílias, ajudando na compreensão desse problema tão difícil que é a dependência das drogas, do álcool, que tem levado tantas pessoas ao sofrimento e à tristeza. Como a gente deve lidar com estas situações? Eu creio que muitos que escutam o programa Oração da Manhã têm em suas famílias pessoas dependentes. Não é uma tarefa fácil, é preciso compreender o problema, estudar o problema, daí a importância da Pastoral da Sobriedade nas paróquias, com bom treinamento, para ajudar as famílias que vivem esses dilemas a saber lidar com isso. Não significa que aquela pessoa que você manda para a Casa de Recuperação vai voltar curada. Nós temos um aproveitamento muito baixo, é de 4% a 8% a estimativa mundial. É um trabalho duro e às vezes você chove no molhado, mas é importante ter presente que o dependente é uma pessoa humana, que nós precisamos cuidar, mesmo que seja tão difícil. Em algumas situações realmente é muito complexa e há famílias que sofrem muito. Um pai alcoólatra, irredutível, que não aceita ajuda, é um tormento para a família. Famílias que se acabam por causa da dependência. Nossa Senhora das Dores é a padroeira do alcoólatra, do dependente. A pessoa que está entrando neste mundo, ou que já está dentro desse mundo da dependência, ela precisa ser trabalhada na sua humildade, primeiro para aceitar que possui essa doença, que tem esse transtorno, e fazer uma abertura de alma para o acompanhamento psiquiátrico, médico, de internação, de busca de ajuda, pois a pessoa com dependência, além de se matar, ela mata também a família. estraga a paz do seu lar, seja como filho, seja como esposo, esposa. Em qualquer situação, a dependência das drogas e do álcool, ela traz um infortúnio muito doloroso para as famílias. Daí a necessidade de buscar ajuda, pois não somente o doente precisa de ser ajudado, mas também a família precisa ser ajudada, visto que o alcoolismo traz toda esta dor e sofrimento para aqueles que estão próximos do dependente. As casas de recuperação espalhadas pelo Brasil todo, especialmente aquelas que estão ligadas à igreja, precisam da nossa oração, precisam da nossa ajuda. Não é fácil para os monitores, para as pessoas que lidam com esse problema, conduzir esse trabalho. Não é fácil, é um grande desafio você lidar com pessoas que são problemáticas, profundamente adoecidas pela dependência. E a dependência, ela entra onde há um vazio. Uma pessoa que é bem arrumada, espiritualmente, psicologicamente, familiarmente, jamais vai ser dependente. A dependência, ela alcança o coração fraco, o coração doente, o coração com trauma, que não quer se curar, que cria o vazio, então preenche o vazio com as drogas, com a bebida, o álcool também é droga. E o sofrimento é enorme, exige da família, exige da igreja, exige da comunidade, uma preocupação, uma dedicação, para tentar recuperar essas pessoas e muitas são irrecuperáveis. Muitas não têm jeito. Chega um momento que não tem como. Você não sabe o que fazer. Nossas cidades estão cheias disso. Você imagina uma cidade de São Paulo, como outras capitais, com as famosas cracolândias, milhares de pessoas dependentes. Isso é um problema social tremendo, um problema sanitário, que às vezes as autoridades, até com boa vontade, não sabem o caminho, como precaver isso. Tudo isso é resultado de uma sociedade doente, de uma sociedade sem Deus, que a partir do momento que a nossa sociedade foi sendo cada vez mais influenciada pelo ateísmo, pelo marxismo, pela revolução cultural marxista que está aí, por esses movimentos estranhos de revolta, tirando Deus das coisas, nós estamos vendo esse desastre humano que é a dependência, que é a drogatização aqui no Brasil. A gente tem muitas pessoas de boa vontade que são verdadeiros apóstolos de Deus nessas casas de recuperação, mas às vezes é um trabalho que não traz aquela realização, como a gente escuta do pessoal que trabalha com isso. Às vezes um sentimento de incapacidade de lidar com isso. É um problema que está aí, nós precisamos prevenir, prevenir as nossas crianças, os nossos jovens, contra isso, que geralmente as pessoas que mergulham nessa dependência, elas trazem dores, mágoas, feridas da própria família, que são coisas do passado que vão sendo acumuladas, ocasionando essas feridas doenças psicológicas que traz o vazio, que traz a complexidade e a pessoa pensa que bebendo, drogatizando, vai, de certa forma, amainar a dor e o grito por socorro que há dentro das pessoas. E não é pessoa simples somente que está nisso. Nós temos médicos, nós temos gente da justiça, nós temos empresários, pessoas de alta patente aí, que caem também nesse fracasso da dependência. O trabalho é duro, exigente e não podemos fechar os olhos a ele, pois às vezes a gente fica preocupado com aqueles lá fora e esquece de cuidar daqueles que estão dentro da nossa casa que poderão também seguir o mesmo caminho. Deus nos livre dessas misérias que tanto mal tem feito a nossa sociedade. Neste dia em que celebramos os apóstolos São Simão e São Judas Tadeu, temos a leitura da carta aos Efésios, na nossa liturgia que nos fala ao coração. Capítulo 2, 19-22 Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor e vós também sois integrados nesta construção para vos tornar desmorada de Deus pelo Espírito Santo. Creio que esta palavra é para nós nesta manhã de sábado e para você que está entrando na dependência química, na dependência do álcool, você que está na casa de recuperação buscando a cura, essa leitura é para você. É em Cristo que toda construção se ajeita e você, meu irmão, minha irmã, que está nesta condição, você se tornou uma construção desarrumada, desconstruída, as paredes ruindo, o telhado caindo, a sua vida, a sua pessoa na dependência é uma construção humana dilacerada que está indo para as ruínas e só pode ser consertada, edificada esta casa a partir da pedra fundamental que é nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Cristo é a força capaz de restaurar a sua vida e tirar você desse marasmo. E aqui eu quero falar para você que diz eu bebo socialmente mas toda semana você tem que beber se não beber a casa cai é sinal que você já está ao cólter você já está entrando nesse caminho e às vezes lá na frente pode ser tarde então é bom o domínio o autodomínio é Cristo a pedra fundamental desta casa que é a sua vida o seu corpo o seu querer a sua liberdade a sua vontade a sua inteligência é esse é essa edificação se as coisas não estão bem se o telhado está caindo se as paredes estão rachando é preciso edificar e a edificação do nosso corpo humano da nossa vida pessoal se dá através da aceitação de Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas como aquele que é o único capaz de preencher o coração humano e tirar dele toda dependência e toda carência humana o Senhor te ajude a ser ajudado o Senhor te cuide e abençoa aqueles que estão no perigo de entrar na dependência assim seja Pai Santo abençoa toda a pastoral da sobriedade e as equipes de monitores e servidores das casas de recuperação dos dependentes em todo o Brasil abençoa as famílias dilaceradas pelo alcoolismo a dependência de membros da família dai no Senhor um coração amoroso como o coração de Nossa Senhora das Dores para compreender para entender e ajudar os que sofrem da dependência vem Senhor em auxílio de nossas famílias e nos proteja contra todos esses males e cura os que estão na doença amém pela intercessão dos apóstolos São Simão e São Judas e de Nossa Senhora das Dores seja abençoada a sua vida hoje e sempre em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém um abençoado sábado um abençoado final de semana para você e sua família assim seja a sua vida amém e sua vida amém 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 Legenda Adriana Zanotto